Música Bom, muito importante para qualquer pessoa que pense em entrar na área do mundo imobiliário fundamentalmente estar muito, muito atento ao mercado estar atento é exatamente aquilo que quer fazer conseguir ter o máximo de formação possível a nossa empresa nesse caso é um exemplo a dar formação nós temos que nos preparar a todos os lugares temos que saber exatamente tudo o que se passa em cada cidade se quisermos trabalhar em várias cidades em várias localidades da zona do Porto é fundamental a formação é fundamental perceber o valor de metro quadrado ainda hoje de manhã tive reuniões em que tinha que resolver problemas de reservar de Gaia de Miramar situações que nós temos de estar a par e temos que ter a resposta exata porque o cliente precisa de respostas ou com dúvidas já ele tem melhor, 90% de um cliente que quer comprar ou ganhar uma casa não sabe não sabe como fazê-lo alguns habilitam-se a fazê-lo e as coisas correm mal mas fazem-lo porque não têm confiança no agente imobiliário é muito importante que isto se diga a partir do momento em que eles percebam que nós somos a única saída e que eles percebam que nós conseguimos fazer um trabalho diferente do deles nós temos a nossa vida assegurada nós vamos faturar sempre o mais importante é isto a partir do momento em que eles percebam que nós somos profissionais que estamos bem preparados recorrem sempre a nós e aí nós temos a nossa vida sempre, sempre, sempre assegurada O meu objetivo este ano o meu objetivo este ano é ser sempre cada vez melhor no meu lado aplicar tudo o que aprendíamos a toda hora para tirar resultados disso é a minha grande preocupação estamos esperando um ano muito difícil outra vez o ano passado já foi complicado este ano vizinho esse uma coisa muito parecida mas não vamos desistir vamos continuar a trabalhar a voltar por lá para conseguir mais uma vez chegar ao objetivo que é sempre centuriano e essa é a nossa preocupação